Vou na 497, autorizada a decolagem 202 esquerda, 200 com 7, nosso controle risco 19.0 Autorizada a decolagem 202 esquerda, controle após 19.0, vou na 497, boa Para a decolagem 202 esquerda, controle após 19.0, vou na 497, boa Bate para a final, gol no 480 Ajustado, continue a aproximação 202 esquerda, informarei que está ali Aguardando A decolagem é gol no 497 Gol no 497, vai ligar a parte da direita O gol no 480, arremeta da presente posição, via remetida e vai entre a descida conforme a carta Chama, frequência 19.0, controle e após a remetida É iniciando a remetida e cumprirá conforme a carta E 19.0, igual a 480 E 19.0, igual a 480, arremeta da presente posição, via remetida e após a 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 rem